Eu juro que eu não te entendo, já tentei Disse por dessa vez, não vai ter como ficar aqui Eu cansei desse jogo todo, baby Eu cansei desse jogo todo, baby Agora cê me diz que quer a gente de novo E eu nem sei o que é pior, não te ter, eu te ter do lado Eu sempre te senti como a passar de vinho caro Começo é doce e o final é sempre amargo Mas fala sério, tu quer mesmo tentar de novo depois Tanto vacilo, tu nem olhava pra mim Depois do nosso fim, depois de sete drinks Quer me acalmar de novo, com essa longe aí Eu nunca quis depender do sorte Cê entrou, eu fiquei ufo como se sente, vários flow 3 da madruga e ela me liga Diz que não me quer mais, cê tá com saudade Pegamos de novo e falou pras amigas Que o nosso lance era só de passagem Yeah, que era só de passagem Yeah, yeah Pra esses mentais roubaram meu foco Mentais no curso, hoje eu posso Cê me pede love Cê me pede love Linda como o meu copo purple Um double cup roxo Um double cup roxo Todos ao redor são fakes 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 Três da madruga e ela me liga Diz que não me quer mais aceitar com saudade Brigamos de novo e falou pras amigas Que o nosso lance era só de passagem Que era só de passagem Legenda por Sônia Ruberti